A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, bom dia para aqueles que têm vivido o melhor de Deus nesse tempo, têm recebido as recompensas do Senhor através dessas declarações proféticas, porque o que sai da nossa boca tem poder de abençoar a nossa vida. E hoje o nosso tema é Reencontro com o Poder de Deus. O nosso texto proposto está lá em Neemias 12, 24. Vamos declarar todos juntos? Eu profetizo e tomo posse que viverei um tempo de reencontro com o poder de Deus. Todo desânimo e incredulidade caí da minha vida hoje. Vou viver um derramar glorioso do Espírito Santo e verei esse derramar sobre as nações da terra. Vou me dedicar, vou ir à casa de Deus, vou orar e jejuar e isso me habilitará a viver sinais. Prodígios e maravilhas. Na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que o dia de vocês seja maravilhoso para a honra e glória do Senhor.